Menina que enche o saco, velho, essa Júlia, mano, ó, eu tô indo lá na casa dela agora, ela, a menina me ligou praticamente quase chorando, meu, quase chorando, chorando não, né, porque já é um pouco de exagero, mas é foda, meu, eu já falei pra ela que não dá pra eu e ela ficar junto por causa do irmão dela, mano, é tenso, mano, pô, sacanagem, velho, já falei, ó, não dá pra gente ficar junto, não dá, aqui, ó, ela fazendo a yoga dela aí, meu Deus. Oi, Júlia, oi. Oi, Alice. Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Tá fazendo uma yoga aí? Você tá bonita, hein? Tá linda, hein? Ai, Alice, obrigado. O que é isso? Você fez tatuagem, Júlia? O que é isso aí? O que é essas tatuagens? Não, é de rena, bobinho. Ah, é de rena, ah, achei que você já tinha feito, mas e, então, pra que que você me chamou aqui? Falou que queria falar comigo, que não sei o quê, quase chorando no telefone. Ô, Alice, o que que, o que que você não tava me atendendo direito? Ô, Júlia, você sabe que não dá pra eu ficar te atendendo. Você tem como você separar um pouquinho aí, que eu não tô conseguindo me concentrar muito, entendeu? Se você puder parar aí, eu agradeço aí, é que... Deixa eu parar aqui, então. É, talvez... Eita... Opa, desculpa. Não, tá ótimo. Então, o que que acontece, Júlia? Você é irmão? Você é irmã do... 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 do Rick? Ué, e do ex da Duda? O que que tem, Alice? O que que tem que ele... Não, não é questão que não impede, mas ele fica dando trampo, fica aí fazendo merda aí, fica falando que você não vai ficar mais perto de mim, que não sei o quê. Você tem que ser mais dependente de você, pô. O que que eu... o que que tem... o que que eu posso fazer? Não dá, não dá, ué. Vou ficar... Não dá, Alice. Ô, Júlia, não dá, eu vou ficar com uma menina que praticamente o irmão dela é pai dela, como é que que eu vou fazer? Vai, a gente tem que ir sentar e resolver isso daí, então, porque não... não tem como. Eu vou ter que acabar desistindo de você, entendeu? Não dá certo assim. Não, Alice. Não, não o quê, Júlia? Não o quê? O que que eu... Você ainda colocou essas roupas desse jeito só pra me provocar, né? Só pra me provocar. Não, é porque eu ia dia de yoga, Alice. É, dia de yoga, né? Mas você tá linda, ô meu Deus do céu, hein? Você tá maravilhosa, hein? Pelo amor... Seu cabelo... Ô, você colocou aplique no cabelo? Coisa de viado. Coloquei, gostando. O que que eu tô perguntando, gente? Gostei, gostei. É que minha irmã também, ela chegou a fazer uma vez, o cabelo dela quando era curtinho, ela colocou aplique também, né? Aí ficou desse tamanho aí. Mas, bom, ô, Júlia, deixa eu... Ô, Júlia, tipo, só mudando de assunto rapidinho. O que que é isso daqui? Esse negócio aqui gigante aqui, Júlia? O que que é isso aqui? Ai, vamos até ali pra você ver direito. Não, 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 não vamos ali, não, 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 não. Olha o tanto de gente que tem ali, eu tenho vergonha, não, Júlia, deixa, deixa. Eu só queria saber daqui mesmo. É uma oficina que os donos saíram e estão alugando. Estão alugando? Acho que é uma oficina. É, então. A oficina, eu vou ver, depois dá uma... Muito grandes lá, Alice. É, depois eu vou passar, dar uma olhadinha aí, mas olha... Alice, deixa eu te falar, não tem ninguém em casa. Não, Júlia, não. Não, não vou cair, não vou cair nessa não, Júlia. É melhor, é melhor a gente conversar depois, tá bom? Eu vou pensar aí. Não, eu vou pensar aí. Ah, eu vou, eu vou pensar, Júlia, não. Eu vou com a vontade. Ai, meu Deus do céu. Não, Júlia, não, ó. Seguinte, eu tenho, eu tenho umas coisas pra fazer aí. O RD falou que precisa da minha ajuda, entendeu? Depois a gente conversa certinho, tá bom? Não adianta ficar provocando, não. Porque seu irmão andava dando muito trabalho. Eu vou pensar se é isso mesmo que eu quero. Vou conversar, pedir o conselho dos meus amigos aí. Porque assim é difícil ficar, entendeu? Ai, Alice, assim também não vai dar certo. Seus amigos não vão aceitar. Não, meus amigos, eles só querem o melhor, Júlia. Eu gosto de você, entendeu? Tá sendo da hora. A última vez aí, a minha ex aí, ela quis votar com ex dela. Depois eu acabei não ficando com mais ninguém. E aí a gente tá ficando aí, eu tava já ficando escondido com você. Fora que você mentiu pra mim também, que o Rick era seu irmão. Você nem veio me falar, né? Alice, eu não menti, Alice. Eu só queria preservar o nosso namoro. Preservar, né? Escondendo de mim é uma coisa tão importante assim, Júlia. Assim não dava, né? Porque eu sabia, Alice, que se você ficasse sabendo, você ia brigar comigo. Não, brigar é uma coisa. Eu não ia chegar em você, eu não quero mais só por causa disso. Mas aí, e aí? Você não me contou, eu fiquei sabendo, tipo, saindo soco aqui. Ai, Alice, desculpa, Alice. Meu olho ficou inchado. Bom, ó, Júlia, ó. Vamos lá pra dentro. Não, não, não vou. Não, não, não quero gelo, não. Você pode ficar aí com a sua ioga, toda gostosa aí e tal. E depois a gente conversa certinho, tá bom, Júlia? Você não vai lá pra dentro? Não, não vou, não vou, Júlia. Tá bom, então, tchau. Vai, vai, pode chorar. Nossa, o menino mentiu pra mim e tal. Eu gosto dela, tá ligado? Eu gosto dela, mas é foda, mano. Tipo, eu não sei se eu fico com ela, se eu não fico. Eu preciso de conselho do pessoal, velho. Preciso do conselho de todo mundo que, disso daqui, velho, que tá vendo o que tá acontecendo. Eu preciso de conselho, velho. Olha, eu fico até tremendo, mano. Até gaguejando. Porque é uma mina que, ô, ela é gostosa, velho. Ela é gostosa pra caramba, mano. Imagina, velho. Nossa, velho. Não gosto, nossa. Posso nem ficar imaginando, velho, umas coisas aí que eu faria com aquela mina ali, velho. Mas o negócio é o seguinte. Eu tenho que ir lá na casa lá do TJ. O RD mandou mensagem agora há pouco aqui. Ô, cola aqui, cola aqui. Porque parece que ele ganhou um carro lá daqueles caras do... Dos caras do Polo, né? Acho que foi o Skyline. Eu acho que ele ganhou. E parece que ele quer levar lá no Mano Brax. Não sei se ele vai levar no Mano Brax. Não sei. Parece que ele quer fazer alguma coisa no carro. E precisa da minha ajuda. Aí eu vou com ele lá, né? Vamos lá fazer alguma coisinha no carro, né? E depois eu volto pra casa tranquilo, ó. Tô chegando aqui já. Será que ele já tá aqui, velho? Não sei se ele tá aí. Vou entrar aqui. Beleza, abriu. Ó, o carro do TJ tá ali. A moto também. Ó, o carro dele tá ali. Deixa eu parar minha moto aqui. Ai, ai. Ih, ih. Que porra é essa, RD? O que você tá arrumando aí, doido? É doido. Você tá se escondendo aí, doidão? Não vê que esse negócio de esconde-esconde, não, mano? Não, não, pô. Tô tranquilão, tô tranquilão. Ah, é, mano. Tranquilo, é isso? Ô, mano. Dá uma volta ali por trás ali, ó. Tá ligado? Por ali, por ali, por ali. E vê se você vê algo diferente ali. Uma volta? Não. Ou senão você espera eu te chamar, beleza? Ixi, oxe, Maria. Dá uma volta. Agora eu não entendi. O que ele quer me mostrar, mano? Aqui tem uma cachoeira ali, ó. Aí aqui tem a piscina. Ué, não tô entendendo. Eu vou entrar aqui na casa aqui, ó. Será que é aqui dentro da casa que ele tá falando que tem alguma coisa? Ué, não sei. Cadê? Ô, RD! Cadê o RD, gente? Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Ixi, meu Deus do céu, velho. Ele deve tá... Pode voltar, pode voltar. Ô, meu Deus. O que que foi, mano? O que que foi? Não, pô. Só tava querendo soltar um pedo só que tá aqui, ó. Ah, sai fora, velho. Meu Deus, mano. Que... Porra, RD! Que fedor, mano. Você... Quem mandou você chegar na hora? Mano, você cagou, viado. Você cagou, mano. Que fedor é esse, mano? Tô chegando na hora, velho. Eu tava até escondido ali pro ano de 2020. Que isso, mano? Que isso? Tava bem aí? Falta dinheiro, velho. Tá faltando dinheiro aqui, velho. Falta dinheiro. Por que você perdeu? Viaja não, mano. Viaja não. Ali, só me ajudar a levar o princesa lá na garagem? Meu olho tá ardendo aqui, viado. Meu olho tá ardendo aqui. Ele não é batata assim também não, né? Parar de exagero aí, mano. Tô zoando, pô. Mas e aí, mano? Ô, foi esse daqui? Foi esse daqui que você ganhou? Esse daqui mesmo, velho. Deixa eu tirar ele ali pra fora, ali. Meu Deus, que carro lindo, meu. Ô, que carro lindo. Como é que você ganhou essa parada aí? Explica aqui, mano, desse carro aqui. De qual é que é, mano. Pera aí que eu já vou te explicar, mano. Deixa eu só colocar ele aqui, ó. Que carro top, mano. Ô, o carro lindo, mano. Pode entrar dentro dele aí pra dar uma olhada? Pode, pode, pode. Deixa eu dar uma olhada nele aqui dentro aqui. Tava de boa lá na faculdade, mano. Aqueles babacas lá do Jaqueta Laranches, tá ligado? Sei, sei, sei. Chegou lá tirando mó onda, zoando o TJ, porque o TJ tinha perdido o carro dele e tudo mais. Cê é louco, mano. Cê é louco. Aí me desafiou, mano. Tipo, falou que ia ganhar meu carro também. Eu falei, vamos embora. Aí achou que ia me botar medo com esses tanques de nitro aí, tá ligado? Esses galão aí. Mano. Perdeu, mané. Perdeu. Olha esses galão. Olha esses galão aqui do lado aqui, mano. Que bagulho top, velho. Top, 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 mano. O carro tá foda, tio. Só que agora é nossa, né, mano? O negócio vai ser o seguinte, é... Pelo jeito aí, já que o carro vai ter que ficar lá no Mano Brax, eu vou... Eu vou em um, cê vai em outro, então? Pra gente não ter que voltar a pé? É, pode ser, mano. Porque também esse carro aqui, ó, não dá pra ir dois, né, caramba? É só pra piloto isso daqui, ó. Vai ter que ir... Ô, pô, se você quiser sentar em cima do tanque lá, cê pode sentar. Cê tá me tirando, rapaz? Cê tá me tirando? Se você preferir, mano, cê pode vir até com a minha moto, mano. Já que cê quer andar com ela, que cê fica pedindo. Ah, moleque, velho, pega aí. Caramba, piado, caramba, pô. Não é assim também, não, mano. Tá conectado no Bluetooth aí? Vamos, 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 ao grau, ao grau. Calma aí, pô, calma aí. Ô, meu Deus, cadê ele, mano? Cadê ele? Cara, cara, ô, vai de... Onde você arrumou esse capacete rosa aí, doido? Uai, TJ, ele tá vizendo a XJ dele. Ô, meu Deus do céu, mano. Mas, ó, vai seguindo aí, que o negócio é o seguinte. Quando a gente voltar, eu quero te falar um negócio... Ó, eu vou falar agora, velho. Ô, meu Deus. Vai. Mas... Lembra da Júlia, mano? Sim, sim. A irmã lá do Rick lá, o ex da Duda? Ah, sim. É o que você fica chamando de cunhado? Não, não, não. Eu não. Ele que fica me chamando de cunhado aí, mas é por causa da Duda. Ah, tá. Mano, acabei de sair de lá da casa dela, tá ligado? Menina tá mal, tá querendo aí ficar comigo, falou que o irmão dela não manda nela, que não sei o quê, tá ligado? Nossa, parada é desse jeito, sacou? E aí eu não sei, preciso do conselho da galera aí, não sei o que eu faço, sacou? Cara, se for olhar pelo lado, eu não apoiava essa parada aí não, tá ligado? Porque ele é irmã dele e tudo mais, e ele pode até algum... Sei, sei. Tá ligado? Se fantasiar dela e se ele ficar, tá ligado? É, esse tá louco, tá maluco, rapaz? Tá maluco? Mas, mano, se liga. Ah. Sei lá, mano, se ela gosta de tu, fica e liga o botãozinho do foda-se, tá ligado? Ah, vai ter que ser... Não dá moral pra esse Rick, não. Vai ter que ser. Agora, ó, rapidinho, mano, volta aqui, ó. Tá, tá... Não vai chegar lá no Mano Brax o carro, não, RD. Por quê? Oi, tá na reserva, você não colocou a gasolina, mano. Ah, tá tacanagem, né? Cadê tu, cadê tu? Tô, virei aqui, ó. Tô indo num posto de gasolina que tem aqui perto, aqui, ó. Tô indo num posto aqui. Porque senão não vai... Ó, ó lá, ó, ó. Tá piscando aqui, ó. Tá na reserva o carro aqui, mano. Puta que pariu, velho. Nunca vi o cara... Olha o McDonald's ali, velho. Tem um McDonald's ali, doido. Depois... Eu tô indo aí, eu tô indo aí, mano. Depois vamos passar ali no Mac ali, velho? Comer um negocinho ali? Mano, eu trabalhei nesse lugar já, você sabe? Ah, eu fiquei sabendo. Você já trabalhou já no McDonald's aí? Não sabe? Eu achava que era só... Não tava na intenção de passar lá, não, velho. Se você quiser ir na lanchonete do Souzé, a gente vai. Você não tem uns descontos ali, não, mano? Tem, não, pô. Isso, tá de sacanagem então, hein, velho. Achei que você tinha uns pontos extras ali, tá ligado? Tem, não, velho. Com eles não tem essa parada, não. Você pode trabalhar 15 anos que você não tem desconto. Não tem, não, puta que pariu. É nesse posto aqui? É nesse posto aqui, mano. É nesse posto aqui, ó. Seguinte, mano. Abastece o carro aí, tá ligado? Dá uma abastecida aí que eu vou soltar uma água ali, joelho ali no posto, beleza? Beleza. Mas seu joelho tá com água? Não, mano. É que eu vou soltar um cargote ali. Eu vou demorar uma meia hora, mano. Credo, mano. Caralho, baralho. Caramba, velho. Ô, seu Ronaldo, vou soltar um cargote ali, hein. Ô, você de novo. Caramba, velho. Cadê eu entrar aqui no banheiro? Aqui, ó. Ai, ai, caramba, velho. Que fedosão, velho. Você não tem um toque do carro. Que nada, eu não sei se os ossários. Tá me tirando. Ô, ô, que porra é essa daí, mano? Que que é isso daí? Quem foi? Tá me tirando, mano? Eu ganhei em cima de você, hein? Calma aí, mano. Eu tô acosando em gol. Ô, afasta aí, afasta aí. Se você botar em mim, pode ver que tá aí. Basta aí. Ô, o que que tá acontecendo aqui, mano? Café e botar cara, velho. Café e botar cara, rapaz. Sua cara parece pedaço no meu pé. O que que tá acontecendo aqui, R.D.? Esses caras colaram aí, Alex. Esses caras folgados, mano. É lugar público, velho. Meu Deus, viado, mano. Meu carro, velho. Seu carro nada, esse carro. Mano, meu camaro, viado. Meu camaro, mano. Meu camaro, não. Meu camaro, não. Meu camaro, não. Ei, que não rela no seu carro, que é, mano? Ó, sai de perto de mim, vai. Não, não, ó. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Meu carro, mano. É longe do carro, velho. Meu carro, velho. Olha que meu... O que fica longe do carro, meu irmão? Tá escrito teu nome aí no carro? Tá escrito teu nome aí no carro. O carro é seu? Eu quero meu carro de volta. Eu quero meu carro de volta. Eu quero meu carro... Ô, 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 ô. Para aí, mano. Ó, não rela no mim, não. Não rela no mim, não. Não rela no mim, não. Ô, 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 R.D., vem cá, mano. Vem cá, velho, mano. E cês ficam aí, ô, seus otários. Eu quero meu carro... Ô, R.D., eu quero meu carro de volta, mano. Eu preciso do meu carro de volta. Vai correr, olha. Mano, eu quero meu carro de volta. Ô, o que que cês tão cochichando aí, mano? Ai, na parada. Cê não quer? Cala a boca aí. Vai, cala a boca aí. Mano, na moral, Paulo, cê não fala na moral. Cala a boca aí. Cala a boca aí, mano. Cala a boca aí. Cala a boca aí. Cala a boca. Na moral, na moral. Sai daqui. Então demorou, mano. Demorou. Demorou, parça. Demorou. Tem naquele skyline ali, ó. Tem naquele skyline ali, ó. Ô, lixão, ô, lixão, ô, lixão, ô, lixão. Seu lixão. Tá vendo aquele skyline ali, ó. Ele vai ganhar de tuco aquele skyline que eu ganhei de vocês, seus otários. Tá, tá. Calma aí, calma aí. Ganhei. Cê quer apostar no skyline? Eu aposto no skyline, mano. Cê vai apostar o skyline, Wendell? Pode apostar, pode apostar. É sério, mano. Eu ganhei desses otários mesmo. Pode apostar. Ó, ó, o Camaro versus o skyline e a moto. Pode par? Não, minha moto não. Não vem, não, meu parceiro. Minha moto pode... Tira o zóio. Não dá porra nenhuma, não, vacilão. Cê tira o zóio da minha moto, hein. Cê tira o zóio da minha moto, mano. Não, não rela você nem mim, mano. Não rela você nem mim, parceiro. Vai, 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 vai. Vacilão. Não, não, não. E vacilão o quê, Daniel? Vamo aí. Sai fora. Vamo lá, então. Vamo lá, então. Cês querem correr? Então a gente vai correr, vacilão. Vai, 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 vai. Vacilão é seu pé na minha mão, seu lixo. Sai fora. Sai daqui, mano. Sai daqui. Sai de perto, mano. Sai de perto, vacilão. Sai daqui, mano. Vai pra lá. Sai de perto, vai. Segue aí. Segue aí, ô bunda a moto. Vamo lá. Pra onde que vai correr? Vamo embora. Se eu leve o carro... Ô, leva o carro aí, mano. Ô, ô, vamo lá naquele... Pera aí. Ô, vamo lá no aeroporto lá, mano. Se vier a polícia, esses caras vão se ferrar também, mano. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, mano. Ô, RD, cê vai confiar mesmo, velho, da gente correr, mano? Descaranto, velho, porque... Tem certeza eu não tenho, não, que eu sei que tu não é melhor que eu, mas eu creio que tu vai ganhar desses caras, mano. Aí cê já tá tirando uma com a minha cara, né, mano? Eu tô falando que não tem certeza, porque eu nunca dirigi esse seu carro aí. Como é que funciona essa parada aí, mano? Como é que funciona essa parada aí? Só vai, mano. Deixa o carro entrar em você, tá ligado? Sai fora, mano. Então bora. Bora esticar lá, mano. Vamo logo pro aeroporto. Ô, RD, pensa bem, velho. Cê tem certeza, mano, disso? Cê tem certeza mesmo? Ó, meu carro tem um botãozinho. Tem um botãozinho do quê? Tem um botãozinho, eu vou apertar ele aqui só pra tu ver, ó. Se liga. Eita, porra! Calma, 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 calma. Caramba, mano. Caramba, velho. Esse daí não é o Nitro, esse negócio aí? É o botãozinho que o Mano Brax colocou, mano. Meu Deus do céu, velho. Ele não devia ter mostrado isso. Será que os meninos... Eu acho que os meninos não viram, não. Isso é o cara, mano. Ai, namorou, que bagulho. Esse aí no teu carro aí, doidão. Não, você tá vendo é coisa demais aí. Tá em choque já, doidão? Cê tá em choque aí? Ô, você aí, ó, do cabelo verdinho que parece uma periquita. Você vai dar... Abacate, doidão. Abacate, que periquita o quê? Abacate aí. Ô, é aqui atrás, vacilão. Eu quero meu carro de volta, mano. É hoje que eu vou conseguir meu carro de volta. Você quer, mas não vai conseguir não, velho. Só quero ver, quero ver. Deixa eu falar contigo, mano. Esses garrafão, como é que funciona aqui, RD? Como é que funciona? Uau, esses garrafão, toma cuidado, mano. Toma cuidado, tá ligado? Você só vai apertar esse botãozinho. Tá vendo esse botãozinho amarelo aí no volante? Deixa eu ver. Tô vendo, tô vendo. Tem dois aqui. Você só vai apertar o da direita. Da direita não, os dois. Os dois. No caso, se você for perder mesmo, tá ligado? Mas cuidado. Só dá um toquinho, porque se você apertar muito, você não para, mano. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá ligado? O parceiro dele vai dar largada. O C mesmo, o periquito. Vai, periquita. Vai, vai. Isso, vai. Tá bom. Vai, ele vai dar largada. Vai, vai, vai. Vai, pô. Tá enrolando muito. Vai, vai, vai. Dois, três, vai. Ai, caramba. Caramba. Ó, já comecei bem. Já comecei bem. Só que o Camaro corre muito, mano. Caraca, mano. Olha isso daqui. Meu Deus do céu. Corre demais esse carro aqui, mano. Vai, 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 vai. Tô na cola, tô na cola, tô na cola. R.D., tá no rádio aí, R.D.? Tô escutando, tô escutando, pô. Mano, mano. Ai, caramba, quase que eu virei. Mano, esse carro... Você tá perdendo? Você tá perdendo? Tô, tô, mas eu vou tentar passar ele logo, ó. Aqui, ele pegou a terra. Opa. Opa, vai, 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 vai. Tô na cola dele. Tô na cola dele aqui. Caramba, mano. Caramba, velho. Caramba, mano. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Nossa senhora. Ele tá tentando me fechar, velho. Cuidado, mano. Vai, 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 vai. Cuidado. Caramba, vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Caramba, mano, mano. Tá me escutando? Tá me escutando? Tô ouvindo, tô ouvindo, mano. Mano, toma cuidado, velho. Que na curva... Na curva o quê? Na curva o quê? Tu cortou aí. Tem um avião, mano, na pista. Parece que o avião tá com problemas. E ele é muito grande, velho. Avião com problema? Tá maluco? Como assim, doido? Isso, na pista. E tá perto da curva que você vai ter que fazer aqui no final, mano. Caramba, mano. Mano, eu tô perdendo, velho. Ô, RD. Qual que é esse botãozinho que aperta aqui, mano? É o amarelo? Na reta, na reta. É o amarelo? Caramba, velho. Mano, corre muito, velho. Eu tô te vendo, eu tô te vendo. Mano, corre demais. Tem um avião aqui, pô. Tem um avião ali, pô. Ai, ai, ai. Ele tá na sua colha, ele tá na sua colha. Eu vou passar, vou... Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vai, 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 pô. Vai para... Caramba, mano. Caramba. Meu Deus, velho. Não acredito, mano. Não acredito, pô. Se cortou caminho, eu vi, se cortou... Tá que pariu. O que cortou caminho? O que, ô, Chorão? Sai fora daqui, vai. Ó, aqui, seca, eu cortei caminho aqui, ó. Já sai do carro aí, vacilão. Sai do carro aí. Entra o caramba. Sai do carro aí, pô. Sai do carro aí, vacilão. Sai do carro aí, pô. Vai. Sai do carro aí. Vai. Vai. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Sai fora. Vai embora de a pé, pô. Vai. Vai, pô. Vai embora de a pé. Vaza. Vaza. Vaza, otário. Vaza. Vai embora de a pé. Anda. Vai, seu bosta. Vai. Vai, vai, vai. Mano. Não, mano. Não, não, não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Vai embora, vacilão. Levanta aí, seu bosta. Levanta aí, seu bosta. Vai. Sai fora. Vai embora de a pé. Vai, vai, seu trouxa. Anda. Vai, 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 vai. Vai embora. Vaza, mano. Vaza. Vaza, vaza, otário. Ô, 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 RD. É o seguinte, é o seguinte, mano. Velho, você apertou o botão, você voou, cara. Mano, eu apertei o nitro, velho. Eu apertei o nitro ali, fazer o seguinte, vamos pegar esse carro. Pera aí, mano, ó. Eu vou pegar esse carro, eu vou guardar ele ali atrás, ali, ó. Tem um estacionamento ali, beleza? Vou deixar ele travado. Aí a gente pega meu carro e a minha, ô, oxe, seu carro e a minha moto e a gente leva lá e depois a gente volta pra buscar o Camaro, beleza, velho? Sim, sim. Deixa eu colocar ele ali. Mano, eu tô feliz pra caramba. Eu recuperei meu carro, velho. Mano, tu é doido, velho. Eu falei que era só, só tinha que dar um toquinho. Mano, eu segurei, eu segurei, velho. Eu segurei, eu voei, mano. Mas olha aqui, ó, só um toquinho, mano, ó. Não, não, toma cuidado aí, tá doido, mano, ó. Não, calma aí, calma aí. O negócio é o seguinte, velho. Agora eu tô com três carros, velho. Eu tô com a BMW, tô com o Eclipse e com o Camaro. Eu vou ter que vender um, mano. Vou ter que vender um. Onde você vai colocar? Onde você vai colocar? Aqui, ó, tem um estacionamento aqui, ó. Vou deixar ele ali. Aqui, ó, tá vendo aqui? Vou deixar ele parado aqui e vou travar ele aqui, ó. Pera aí, mano. Pera aí, aqui, ó. Ó, vou travar ele aqui, ó. Pera aí, cadê o alarme dele aqui, ó? Ó, cadê, cadê? Pera aí, pera aí. Aqui, ó, o carro tá aqui. Deixa eu travar ele aqui, ó. Aí, pronto. Travei ele, mano. Travei, travei. Travei ele. Tá lá atrás, encostada. Vamos lá. Ó, eu vou correndo lá pegar a moto. Me acompanha aí, velho. Entra aqui, gente, mas eu te levo lá, pô. Não, não vou sentar em cima desses garrafão, não, pô. Tá doido, velho. Tá doido. Eu já tô indo lá, beleza? Vamos logo lá buscar a moto e vamos pra casa, demorou?